Música Embora não tenha um caráter competitivo, o Festival Internacional de Curtas de São Paulo entregou diversos prêmios na cerimônia de encerramento que aconteceu aqui na Cinemateca Brasileira. Música A gente fez essa aposta de uma premiação também híbrida, então a gente gravou depoimentos de realizadores e tinham alguns que estavam presentes e funcionou, quer dizer, a cerimônia estava muito gostosa de assistir e os premiados, assim, mostram um pouco essa diversidade. A gente não tem um júri do festival, eu acho que essa é uma aposta certa, quer dizer, a gente tem diferentes júris que recortam de maneira diferente a produção brasileira e numa noite mostrando todos esses destaques você sente a força do curta-metragem no audiovisual nacional. E o prêmio Revelação ficou com o filme Cantareira. Cantareira basicamente fala um pouco sobre o contraste entre São Paulo e a Serra da Cantareira. Quando eu tinha 16 anos eu vim morar no centro de São Paulo, só que eu cresci na Serra da Cantareira. E quando eu vim eu senti um contraste muito forte entre esses dois lugares, entre justamente esse olho do furacão, que é o centro de São Paulo, e esse lugar calmo, esse lugar sereno que é tão cheio de floresta, tão cheio de calma, que é a Cantareira. Cântaro é jarro d'água e cantareira onde o povo deixava o jarro. Nenhuma dúvida de que esse é o melhor prêmio desse festival, porque o rapaz aqui está comprometido a entregar um filme no ano que vem. Me fala da importância desse prêmio especificamente. Eu acho que é muito grande, porque no momento de corte, de verba para a cultura, de total sucateamento justamente dos nossos financiamentos, eu acho que é essencial que esse prêmio venha, vai dar um grande aporte para o filme. E eu agradeço, na verdade, a todos os apoiadores que estão oferecendo tantos recursos para a gente fazer o filme. E, enfim, de fato é um prêmio muito importante da noite. Então vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o curto ano que vem como é que vai estar. O filme Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo ficou entre os 10 títulos favoritos do público e recebeu o prêmio Canal Brasil de Curtas. Foi uma noite incrível, é um reconhecimento enorme para a gente, para o cinema que a gente tem se proposto a fazer, de fora dos grandes centros, um cinema que tem um olhar também para a periferia do interior, que é uma dupla periferia, o interior já é uma periferia, e para lá no interior profundo ainda existe outra periferia que precisa ser vista, que precisa entender o cinema como uma forma de jogar luz às suas questões, à sua história, quebrar a sua invisibilidade. Reconhecimento é importante para todo mundo, né? Então dedico esse prêmio à molecada que hoje é um pouco mais reconhecida, que participou desse filme. Olha lá o Luquinha jogando gelo de novo. Começando a vida de novo, tá ligado? É isso mesmo. O filme é uma ficção, se passa no interior do Brasil, como já dito, e retrata a história do Luquinha, que é um jovem de quebrada que perde a sua égua e ele sai atrás da sua égua pelo centro da cidade. Foi filmado na virada do ano, de 2021 para 2022, com não atores, todos jovens da própria localidade, de Assis. Foi a primeira experiência deles com o cinema, inclusive. Enfim, é um filme que tenta de alguma forma sintetizar toda a nossa vivência lá, porque a gente também não tem tantas referências cinematográficas no interior, então muito do que a gente produz vem da nossa vivência, do olhar que a gente tem para o nosso entorno, para o nosso céu, para os conflitos que surgem dali, né? Você não viu a égua aí, não? Muito obrigado ao Canal Brasil pela sensibilidade, pelo olhar, por ter enxergado valor no nosso trabalho, no nosso filme. A gente fica muito honrado. E seguimos agora, vamos ver em tela. Canal Brasil vai ser uma honra para todos nós. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri